Mega Brisa do Som Brisa do Som Já tá borrindo Ei Neguinho, tira teu carro daqui, maluco Galera, esse aqui é meu Instagram Dá uma pesquisada aí e vão lá seguir lá no Instagram também E vocês vão apanhar quase tudo Tem vídeo Tem uns slides da festa Tem tudo por aqui Lá no meu Instagram Só pesquisar aí Pesquisar aí, tira Tem tudo lá E aí galera, chegando aqui Na casa da Mega Brisa Dá um alto-falante Os VPK Descendo aqui do caminhão Pra começar aqui a montagem E agora é dia 7 no sábado Tem um encontro lá no CAIS Mega Brisa, Mega Tamaratinho Isso é uma loucura Móveis equipamentos chegando aí Deve ficar no grave, no médio Descendo aqui agora Na casa da Mega Brisa Galera, inscreve-se no canal Deixe aqui, largue seu comentário Que estão achando do vídeo Compartilhe com seus amigos Que a Mega Brisa vem forte Todo mundo convidado pra sábado Dia 7 de outubro Pode ir até aqui, mano É isso aí, companheira Olha aí, Toninho Olha aqui, é tudo zero Não é molecagem não Não é molecagem não O VPK O DJ Vamos começar agora a fazer o teste Olha aí Brilhando 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 Eu vou fazer o teste pra cá E agora é que Me acompanha Fazer o teste pra cá E agora é que Me acompanha Fazer o teste pra cá Bacana Bacana Confia pra cá É isso aí É isso aí Bonito, Toninho Bonito ele Vai, olha aí Chegando alto falando aí Na manha Eita, papai Galera, novinho É Frank Woods É Frank Woods Então bota pra cima, DJ Exclusiva Não vai dar o VP Oh, oh, oh Oh, oh Hey You got yourself together And I am so glad To see you on the road Can't miss my mind Can't miss my mind Can't miss my mind I am so glad Dude Don't miss my mind Oke I am so glad I am so glad My O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?